Foi uma manhã de muita expectativa para os alunos do Instituto de Educação Alfa. O primeiro concurso interno de poesias teve como objetivo promover o intercâmbio entre os estudantes, professores e apreciadores da arte de ler e escrever, revelar e incentivar novos talentos. Então os alunos passaram por um processo de palestras e aí foi lançado esse concurso. Então eles tiveram um tempinho aí para escrever as suas redações, as suas poesias e hoje foi a entrega, a premiação, o resultado desse concurso interno de poesias. Foram 36 participantes. O evento contou com a presença das três representantes do Grupo das Quatro, Nilza Alves de Pontes Marques, Maria Aparecida Ponciano e Maria Aparecida Torres. Também da representante do setor de vigilância em saúde da Prefeitura de Andradas, Ariane Marques. Foram elas que escolheram as dez melhores poesias. Cinco receberam menção honrosa e as outras cinco foram classificadas como primeiros lugares. Todos os alunos que participaram do concurso foram contemplados com certificado. Porque além do trabalho em cima do tema como combater a dengue, então os professores de redação, de literatura e de língua portuguesa aproveitaram para trabalhar a questão da poesia. Então a rima, a estrofe, a ortografia, a pontuação. Então foi um trabalho interdisciplinar, aproveitando o tema como combater a dengue, eles trabalharam em cima de poesias. Isso, as poesias, assim que a gente recebeu todas essas poesias, elas foram encaminhadas pelo grupo de arte, Grupo das Quatro, no qual esse grupo eles fizeram a análise, a correção e trouxeram para nós o resultado das melhores e a classificação dessas poesias. As poesias concorrentes foram de caráter inédito, atendendo ao tema proposto. Cada participante se escreveu com apenas uma poesia. Foi avaliado a criatividade, pontuação, ortografia, rima e estrofes. Os cinco alunos classificados leram um pouco da sua poesia. Em quinto lugar, Helena Aparecida Carlin Lobo, do sétimo ano, com a poesia Fora a Aedes aegypti. Gosta de água parada, onde produz suas largos, e dos lugares escurinhos, onde fica escondidinho. Em quarto lugar, Júlia da Silva Prado, do sétimo ano, com a poesia Uma Atitude, Várias Vidas. Com sua simples e pequena atitude de eliminar a água parada, evite o mosquito e sua virtude. Assim, proteja sua saúde contra a picada. Em terceiro lugar, João Gabriel Betela Costa, do oitavo ano, com a poesia Um Safado de um Inseto. Um safado de um inseto, do tamanho de um risco, que não pensa nem uma grama, mas de pássaro é petisco. Em segundo lugar, Isabela Couto, do sétimo ano, com a poesia Unidos Fazemos o Bem. Esses mosquitos vão desistir, uma hora vão se render. Pode acreditar se você confiar, isso vai se realizar. Eu achei bem legal. Ah, porque é poesia e eu gosto de fazer poesia, assim, bastante. E em primeiro lugar, Luana Nunes Guimarães de Carvalho, do sétimo ano, com a poesia Toma Uma Atitude. Estamos passando por um grande problema. O país inteiro discute esse tema. O mosquito da dengue anda atacando e a saúde das pessoas consigo levando. Ah, eu achei muito legal a iniciativa de a gente poder participar, porque a gente também conseguiu pesquisar mais sobre a dengue, que é um tema bem atual, né, que está bem frequente na nossa cidade e na nossa região. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da escola, né, os professores envolvidos, a diretora da escola, Maria Lúcia, a coordenadora da escola, Cidinha, e aos alunos que participaram desse concurso interno de poesias.